O Corpo de Bombeiros diz que incêndio no Ceasa do Rio de Janeiro não tem relação com o resultado das eleições. Rodrigo Viga. Foi controlado na tarde desta segunda-feira um incêndio de grandes proporções que atingiu dois depósitos aqui do Ceasa, uma das maiores centrais de abastecimento da América Latina, que fica no bairro de Irajá, na zona norte da capital. O incêndio começou logo pela manhã e rapidamente se espalhou. Uma densa coluna de fumaça podia ser vista à distância dessa central de abastecimento, que fica na periferia do Rio de Janeiro e é cercada por várias comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Logo após o início do incêndio, houve relatos de saques de mercadorias das lojas afetadas. Segurança aqui do Ceasa chegaram a dar tiros para o alto para dispersar os vândalos. Felizmente, no incêndio desta segunda-feira não houve vítimas fatais ou parceiras. Ninguém ficou ferido, apenas muitas pessoas nervosas porque perderam quase tudo que tinham em suas lojas. O incêndio atingiu dois galpões que abarcavam dezenas de lojas que vendiam os mais diversos produtos, muitos deles inflamáveis, com isopor, vidro, plástico e grande quantidade de lixo. Isso atrapalhou a operação de combate às chamas e a operação rescaldo do Corpo de Bombeiros. O major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras, disse que os saques que aconteceram aqui antes da chegada de polícia e da corporação em nada tem a ver com o clima político eleitoral. Não há relação, a equipe aqui está focada no incêndio, em retirar possíveis vítimas do local. As equipes estão focadas realmente na segurança dos donos, dos proprietários e dos trabalhadores que estão aqui. Isso é o mais importante para a gente, é dar segurança para as equipes. As causas do incêndio aqui na Ceasa estão sendo apuradas e investigadas por Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e autoridades aqui do Rio de Janeiro. Os incêndios são infelizmente frequentes nessa central de abastecimento que alimenta Capital, Baixada Fluminense e o chamado Grande Rio. No próprio domingo, dia de eleições, houve um incêndio por aqui de menor proporção. Há muitas lojas funcionando de forma ilegal e irregular na central de abastecimento do bairro de Irajá, zona norte da capital do Rio.